Humphrey Davy foi um químico inglês, nascendo em Penzance no dia 17 de dezembro de 1778, que morreu em Genebra a 29 de maio de 1829. Era filho mais velho de um ex-carpinteiro, porém quando ele tinha 16 anos foi surpreendido com a morte do pai, o que gerou problemas na situação econômica da família. Davy foi então obrigado a abandonar os primeiros ensaios químicos, que fazia na casa de um amigo, e começou a trabalhar como aprendiz na instituição Pneumatic Thomas B2, onde participou de estudos de gases na prevenção e cura de doenças respiratórias, principalmente a tuberculose. Nessa época foi aconselhado a cursar medicina, mas seu interesse pela química falou mais alto. Davy ficou conhecido por suas experiências sobre a ação fisiológica de alguns gases. Na qual, em meio a essas pesquisas, descobriu o óxido nitroso, também conhecido como gás lariante, e defendeu sua utilização como anestésico em pequenas operações cirúrgicas. Davy reuniu seus estudos no livro Pesquisas Químicas e Filosóficas, principalmente sobre o óxido nitroso, publicado em 1800, no qual conta ter inalado o gás, o que anestodiou suas dores musculares que vinha sentindo. No mesmo livro, Davy registrou ainda o efeito de provocar as contrações musculares involuntárias na face das pessoas, dando a impressão de que elas estão rindo. Assim, o trabalho de Davy foi reconhecido e logo começou a ganhar fama. Em 1801, foi nomeado professor na Royal Institution da Grã-Bretanha e membro da Royal Society em que veio a presidir mais tarde. Em 1812, o então famoso químico recebeu o título de honra nobiliárquico de Knight, que o significado é cavaleiro, e deu uma aula para se despedir da Royal Institution. Após isso, ele se casou com Jane Apreece, uma rica viúva. Depois de passar um longo período de férias na Europa, Humphrey Davy produziu a Lâmpada de Dave, usada por mineradores nos dias de hoje. Após sua morte, seu assistente, Michael Faraday, continuou a desenvolver seus trabalhos e se tornou mais reconhecido que o próprio tutor. Humphrey Davy realizava uma série de demonstrações e experimentos, principalmente relacionados com mudanças de cor, precipitações e explosões. A partir do início do século XIX, Dave interessou-se pela eletricidade. Aplicando uma corrente elétrica em substâncias selecionadas, ele conseguiu isolar elementos químicos até então desconhecidos, como o potássio, o sódio, o cálcio, o bário, boro, magnésio e estrôncio. Após realizar vários experimentos isolando elementos químicos, Dave concluiu que as transformações químicas e elétricas são fenômenos distintos, porém produzidos pela mesma força, a atração e repulsão de cargas elétricas. Então, ao realizar uma descarga elétrica em meio gasoso entre dois elétrodos, ele conseguiu uma intensa emissão de luz. O fenômeno seria chamado de arco voltaico. Trata-se de um circuito elétrico composto de uma potente bateria, dois bastões de carbono pontiagudos e separados por uma determinada distância. O contato mecânico inicial entre os carbonos e a passagem de uma corrente elétrica gerava um arco voltaico com alta luminosidade. A partir disso, em 1816, Dave criou a chamada Lâmpada de Dave, uma invenção fundamental para a proteção dos operários de minas das explosões provocadas pelo metano em misturas com o ar atmosférico. Era uma lamparina baterida por uma rede metálica, geralmente de cobre, que dissipava o calor e assim inibia a ignição de gás metano, comumente encontrado em minas de carvão. Durante uma manutenção, uma palestra na sexta-feira, 10 de abril de 1812, sobre os metais alcalinos recentes cobertos, Dave deu uma demonstração quanto à possível origem da força de uma erupção vulcânica. Ele havia construído, sobre o tabuleiro quadrado, uma pilha de terra e pedras na forma de uma cratera em uma montanha. Aberturas e fissuras foram deixadas na parte superior e nos lados dessa montanha, na qual foram colocados pedaços de potássio metálico. Dave pegou uma garrafa de água e derramou um pouco do conteúdo nas fissuras. A reação com a água produz o gás inflamável hidrogênio e também queima no ar com uma bela chama roxa. A beleza e a violência dessa demonstração depende do potássio metálico incrivelmente reativo que Dave tinha descoberto apenas há alguns anos antes. Desde criança, uma de suas grandes paixões foi a pesta, já que gostava de estudar os hábitos alimentares de diferentes espécies de peixes. Também tinha interesses em temas como teologia, filosofia, poesia, idiomas e várias outras ciências. Humphrey Dave era romântico, isso por causa da influência do romantismo naquela época. Ele era pintor e poeta, além de ser romântico. Dave fez grande sucesso como professor de química da Royal Institution, já que suas aulas eram animadas e instigantes, além de suas demonstrações espetaculares, ilustrando fenômenos naturais, o que contribuíram para sua reputação como um dos professores mais brilhantes da época. Em 1805, Humphrey Dave ganhou a medalha Copeland, um prêmio de domínio científico considerado a medalha de maior prestígio atribuída pela Royal Society, e também a mais antiga. Em 1806, resumiu suas experiências no artigo, sobre algumas ações químicas da eletricidade, com o qual ganhou um prêmio instituído por Napoleão. Como a França e a Inglaterra estavam em guerra, foi sugerido que ele não aceitasse o prêmio. Mas Dave respondeu da seguinte maneira. Se dois países ou governos estão em guerra, os homens da ciência não estão. Isso seria, na verdade, a pior das guerras civis. Coerente com seu pensamento, não só aceitou o prêmio, como em 1813 visitou a França, com permissão especial do próprio Napoleão. Em 1827, ele ganhou a medalha Real destinada ao avanço do conhecimento da natureza, concebida anualmente pelo monarca do Reino Unido, por recomendação da Real Sociedade de Lourdes. Em 1816, ganhou a medalha Honfort, por suas pesquisas sobre a combustão e calor, que contribuiu para a redução do número de acidentes e explosões em minas de carvão. Considerado pioneiro da eletroquímica, Dave faleceu aos 50 anos em Genebra, na Suíça, e recebeu uma importante homenagem na Academia Inglesa, que criou a medalha Dave, entregue anualmente aos cientistas por descobertas em qualquer ramo da química. Penzance, a cidade natal do cientista, prestou homenagens a ele construindo uma estátua em frente ao mercado de The Street, e nomeou uma escola construída em 1909 com seu nome. Oh, I want something just like this Oh, I want something just like this Tchau, tchau.